O senador Fiúza, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. É importante esse debate, mas a LDO é algo que nós precisamos, naqueles quatro pilares, legislar, julgar, fiscalizar e administrar. Nós não podemos tratar a LDO como palanque político. Responsabilidade pública. Como cada um, fiscalizador, legislador, julgador e administrador que somos. Qual o percentual que o município tem de obrigação para custear a saúde de Caxias do Sul? 15%. Quanto que o município de Caxias do Sul está aportando hoje? 27%. A educação não é diferente, eu não tenho percentual aqui, mas é a mais do percentual exigido. Nós sabemos a dificuldade que tem da arrecadação do ICMS, que também diminuiu. A arrecadação dos tributos também, por sua vez, teve a sua diminuição. E a respeito das emendas, é extremamente importante, porque a gente debate com a sociedade no pleito que realmente é a necessidade deles. E o que os vereadores, principalmente o vereador Lucas, a vereadora Rose, e que em 2022, se eu não me engano, a gente votou 21 favorável naquelas duas emendas, principalmente na ampliação das vagas para as crianças e adolescentes, enfim, eram momentos diferentes. Momentos diferentes, de recursos diferentes, de caixa diferente. Então, aqui eu não estou fazendo uma defesa de governo, estou fazendo uma defesa de um outro momento, que tive a oportunidade de estar no outro lado, de entender a máquina pública. Todas as emendas que estão sendo colocadas aqui pelos nove vereadores, é extremamente importante, é válida, é necessária. Nós sabemos que o município não está no momento fácil, como qualquer município do Brasil. Nós precisamos, sim, resolver muitos problemas, mas a gente precisa também colocar aqui em pauta, em situações como essa de prioridade, o que é prioridade, o que é prioridade hoje? Ontem, nós tivemos com a vereadora Rose, mais o vereador Lucas, numa agenda na Secretaria da Educação, diante de uma demanda de uma sociedade, de Vila Cristina, da comunidade Vila Cristina, e ali a gente ficou surpreso com uma ordem judicial. Cumpra-se município, eu não quero saber de onde é que você tem dinheiro, cumpra-se 3 mil vagas de educação infantil. Eu, pague! Você tem 90 dias para me dar um parecer de como que você vai fazer, de onde que você vai arrumar. Ontem. Então, são situações que têm que vir à baila para que, daqui a pouco, a sociedade não venha compreender esse poder responsável, legislativo, de que nós, sim, somos com a sociedade. Somos, sim, favoráveis a lutar por eles, a buscar recursos, a buscar na Câmara Federal, em Brasília, enfim, tudo o que for possível, mas a gente tem que ter responsabilidade, gente. Porque, se não, fica daqui a pouco, se a gente votar favorável aqui ou votar contrário a alguma emenda, a gente é contrário à sociedade. Então, eu queria colocar isso aqui para que os nobres pares que, daqui a pouco, não tiveram esse conhecimento dessa situação e muitas outras coisas estão por vir e é um momento difícil. Por isso, que aqueles que se colocam à disposição para estar ali no outro lado, no Paço Municipal, que tenham esse entendimento responsável para não fazer promessa de uma coisa, de um mundo de fantasia, porque, quando sentar naquela cadeira e pegar a caneta na mão, vão ver o preço que é, a responsabilidade que é. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.